Ernesto, ele tá indo bem, né Ernesto? Acho que está indo bem, mas eu acho que ele vai errar muitas. Você acha que vai ser difícil aqui agora? Sim. É muito fácil. Briga de crianças ao vivo no palco no domingo show. A vida como ela é. Você não vai conseguir. Eu vou sim. Você viu só? Você vai conseguir, você vai conseguir. Vai conseguir? Vai. Igor, seguinte. É mais fácil falar. É mais fácil falar? É. Ernesto, vai lá então que você é o meu jurado. Vai lá. Igor, você vai ficar aqui. Lara. Doceira, boleira, quer casar, tá amando. Mulher que ama, tem que chegar para o marido e dizer, eu quero passar a lua de mel com você, meu amor, em Taiwan. Mas, para você e ele irem para Taiwan, tem que saber onde fica Taiwan. Onde fica? Vai lá. Deixa ela, deixa ela. Deixa ela, deixa ela. Deixa ela. Deixa ela. Não, não, não. Não, sopraram. Sopraram. Espera um pouquinho. Espera aí. Deixa eu ver. Ela quer ir para a chade. Onde é a chade? Não, não, não. Não vai dar porque não tem aeroporto. Não pode falar, Praga. Não tem aeroporto. Vai, Larinha. Vai. Onde fica a chade? Eu não quero passar a lua de mel em chade, então eu não sei onde é. Onde você quer passar a lua de mel? Itália. Na Itália. Espera um pouquinho só. Na Itália. Então vai. Onde você quer passar a lua de mel? Mas as pizzas lá tá... Tá certo lá? Tá certo. Tá certo? Tá. Mas as pizzas lá tá... Mas a pizza e o macarrão tá tudo congelado, então não vai dar porque você aproveitar. Tá. Então, mas ela acertou aí, ó. Pronto. Então, pelo menos... Então essa aqui eu já não vou deixar mais você colocar. Diretor. Bem, já vamos fazer já o desafio? Seguinte. Presta atenção. Fica de frente aqui pro tio. Eu vou te dar... Eu vou deixar tudo aqui pra... Não, não pega ainda. Fica aqui de frente pro tio aqui, ó. Deixa eu fazer uma coisa agora. Fica aí. Não mexe em nada. Ó. 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 Vou pegar tudo isso aqui. Tô deixando a flechinha. E você vai colocar pra mim aonde fica cada um. Quantos segundos ele vai ter? Eu quero mandar um beijo a Portugal, onde se Deus quiser. Depois que o João Pedro for pra vida dele. É lá. Ainda não. Ainda não. Espera aí. É lá que eu vou morar. Alô pessoal de Évora, Sintra, pessoal de Algarve, obrigado aos portugueses. Câmera 4 pra mim, por favor. Obrigado sempre a Portugal pelo carinho que vocês me trataram nessas duas semanas maravilhosas que nós tivemos aí, tá? Ó o pessoal aí do Covento dos Espinheiros, pessoal da Quinta das Lágrimas. Muito obrigado pelo carinho com que vocês trataram todos nós aí. Amo vocês. E ao Manuel, o rei do Porto. Meu velho querido do Porto. Beijo. Quantos segundos ele vai ter, Rafael? Atenção. Meu câmera. Finlândia. Segura, 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 segura aí, Gua. Perceba uma coisa. Toda criança, isso é bom pras mães. Mães, deixa eu falar com vocês. Existe um diagnóstico, muitas vezes errado, médico, de crianças que são muito rápidas e inteligentes. E muitas vezes dizem que o seu filho tem problema. Muitas vezes, a agilidade, o pensamento do teu filho, ele é tão rápido que ele até pode ter de dar o déficit de atenção como eu tive déficit de atenção, que é normal. Presta muita atenção. Quando o seu filho for muito rápido, muito ágil, isso não é problema. Só que tem, inclusive, alguns educadores que não sabem trabalhar com isso. Com crianças extremamente ágeis. E vocês percebem, tanto o Igor quanto o Ernesto, que eles são muito rápidos. A gente mal terminou de fazer uma colocação ou uma pergunta, o processo deles é tão rápido. É imensamente mais rápido que o nosso. Imagina você ter a convivência. Estou certo ou estou errado, mãe? A mãe tem que ficar muito atenta a isso quando o filho é muito inteligente. Isso não é um problema. É uma solução, mas que tem que ser tratada, inclusive, dentro de casa, a forma com que o pai e a mãe coordenam isso. É ou não é? É verdade. As pessoas não estão preparadas mesmo para esse tipo de criança. Eu não toquei num ponto interessante? Muito interessante. De utilidade pública, inclusive. Quando a criança é muito inteligente e vai para a escola, a escola vem e reclama. É verdade. Dependendo da escola, óbvio. Dependendo do professor. Sim, claro. Mas existe essa dificuldade mesmo no tempo deles, dessa agilidade, né? A gente acaba, muitas vezes, respeitando mais quem tem um tempo mais lento do que quem tem um tempo muito rápido. E não é fácil acompanhar. Não é fácil. Igor. Vou tocar uma música para você. Vou cantar uma música. Posso? Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos. Vou cortar seu cabelo ao vivo. Não. Pode? Não. Te dou 500 reais. Eu não. O Givanildo e o Rafa. 500 reais. Mil reais? Não. Dois mil. Não. Três mil? Não. Cinco mil? Não. Ele também não tem. Ele nem tem isso. Esquece. Se tiver, você está vascado. Agora é o seguinte. Todos esses, olha aqui. Ele vai ter um minuto. Sabe que ele vai colocar a flechinha no país onde é Portugal? Índia, Papa Nova Guiné, Taiwan, Nova Zelândia, Uruguai, a flechinha em cada país. Ele vai ter um minuto, um minuto, mas depois do nosso intervalo comercial, a gente volta já, já. Não, sai daí. Hoje, os cemitérios estão cheios. O que é isso? Será que nós precisamos de uma data? Será que nós precisamos de um dia comercial para lembrar das mães, dos pais, de Deus, de Natal? Tome muito cuidado, porque o tempo é cruel e ele cobra. Ah, ele nunca veio atrás. Daí, vai. Isso não é culpa tua. Não deixa o peso para você. Aproveite o dia de hoje, que todo mundo fala Feliz Dia dos Pais, para falar. Ou para perdoar. Filhos para pais. E pai, principalmente. Porque, geralmente, somos nós, pais, que erramos. Pela falha, pela ausência. Aí vem o tempo e, miseravelmente, fala, vem cá. E nos tira. Eles crescem, passam rápido demais. São as coisas mais gostosas de nossas vidas. Recado. Depois, visitar túmulo não vai adiantar. Depois, chorar e dizer não deu tempo também não vai mais. Mas, aproveita hoje. Presente quebra. Presença não. Seja um pai presente na vida da sua filha e do seu filho. Você não faz ideia o que é um garoto. A maioria cai no trajeto da vida e, tortos, não se levantam mais. Ou porque se perdem. Eu gravei uma história, que vai daqui a alguns domingos, de um dos cantores mais importantes desse país. E, vocês vão ver que ele passou a vida inteira buscando o amor, o amor, o amor, o amor e morreu sem o amor. Porque não teve lá no princípio. Dia dos pais. Presença. Bem. Seguinte. Seu Igor. Vou contar pra você agora a verdade. Tá bom? Ele não gosta que mexe no cabelo, né? Já percebi isso aí? Mexeu no cabelo? Por que que criança não gosta que mexe no cabelo, hein? Por que? Não gosta? Igor. Presta atenção. Que eu trouxe você aqui. Porque se você acertar tudo aquilo. Eu descobri que o teu sonho é viajar. É ou não é? É ou não é? É. Viajar pra onde? Pra qualquer lugar. Mas e o Japão? Então já mentira pra mim. Rafael! Rafael, programa ao vivo. Aguenta eu. Eu ao vivo sou insuportável. Mãe, essa é a história do Japão. Por que Japão? Ele gosta muito de curiosidades dos países. Mas especialmente o Japão por conta das Olimpíadas, né? Ele tem vontade de ir nas Olimpíadas de 2020. Mas o Japão é muito longe. Muito longe. É dois dias voando. Pois é. Mas eu quero dizer o seguinte, Igor. Como a gente descobriu e você falou pra gente que você queria ir pro Japão e a sua mãe agora confirma. O que nós vamos fazer? Se você acertar as flechinhas em um minuto, nós vamos te dar uma passagem pra você e pra sua mãe pra ir pro Japão. Vai voar de avião. Vai pro Japão. De avião. Vai de avião. Vai chegar lá. Vai trazer chaveirinho pra mim. E mais uma recomendazinha que eu gosto. Gosto uns perfumes, negocinho. No free shop, você passa. Você gosta de sushi? Hã? Sushi. Sushi? Não gosto. E eu? Não gosto de sushi. Eu gosto. Mas yakisoba eu gosto. É, sopa é a melhor coisa que... Não, yakisoba. Eu gosto de chashimi, uramaki, temaki, sushi. Você gosta de tudo isso? Você vai comer lá. Eu amo misoshiro. Isso é moleque. Vem cá, Igor. Pula, Igor. Vem cá. Chegou a hora. Presta atenção. Você vai ter um minuto. Sossega, Leão. Pera aí. Sossega. Você vai ter um minuto pra colocar onde a Islândia, na Islândia. Segura. Tá ligado pro 120. Segura. Na hora que eu falar, já. Segura. Nova Zelândia, Nova Zelândia. Portugal é fácil. Cuba e Cuba. Um minuto. Se você conseguir colocar tudo certinho em um minuto, você vai pro Japão. Segura. Preparado o reloginho na tela aí? Atenção. Tá na tela? Certinho? Atenção. Segura. Valendo a passagem para o Japão. Igor. O menino gênio de vitória. Igor. Deixa eu ver se você vai pro Japão. Valendo. Vai lá, meu câmera. Vai lá. Cola no garoto. Cola lá. Quero ver. Tempo passando. O Ernesto tá vendo. Crianças inteligentes no domingo show. É difícil. Acelera. Acelera, Igor. Valendo uma passagem para o Japão. 30 segundos. Verusca, mãe, fica olhando desesperadamente. Vai pro Japão. Ou não vai. Ao vivo tudo é difícil. Atenção. 10 segundos. Aí. É, amor, deixa aí. É, amor. É, amor. É, amor, é. Vai nele. É difícil. É nessa. Não fala nada ainda. Espera aí. Tem algum tempo ainda? Ernesto, não fala nada. Espera um pouquinho só. Eu vou te dar, Igor. Vem cá, Ernesto. Deixa ele. Que é difícil. Eu vou te dar 15 segundos. Igor, para você conferir, eu quero que você preste atenção. Olha bem. Porque quando a gente olha, quando a gente olha, a gente percebe se a gente errou ou não. Eu vou te dar 15 segundos para você olhar e verificar. Relógio para ele verificar. Valendo. Se tiver que trocar, troca. 15 segundos. Confere. Dá um chicote lá. Suspense. O que você está fazendo? Como que é? Suspense. Ah, entendi. Ernesto, nosso professor. Vem cá, Ernesto. Vem, Ernesto. Vamos agora. Não é fácil, gente. Nada na vida é fácil. Opa, gostei do que você falou. Vira para lá e fala. O que você falou? Nada na vida é fácil. Nada. E é bom que não seja. Se for fácil, cai fora que é cilada. Os dois. É uma figura, né? Muito bem, Ernesto. Agora, olha o Ernesto falando. Ernesto, verificando agora e avaliação do Ernesto. Olhando para a câmera. Olhando para a câmera. Agora, ele colocou a setinha certa em todos os países, sim ou não? Sim! Ele vai pro Japão ou não vai? Sim! Entra o passaporte do Japão, mãe! Olha aqui, vem cá, mãe! Olha, vem cá, Igor, vem cá! Mãe! O domingo show entrega agora a passagem aérea. Eu quero!